O que fazer em relação à dor mamária? É comum que a dor mamária seja causada por um de três possíveis problemas numa mãe que amamenta. Engurgitamento, ductos bloqueados e infecção mamária. Este vídeo vai ajudá-la a distinguir essas situações e mostrar como cuidar de si quando ocorrem. Primeiro, engurgitamento mamário. As mamas que ficam demasiado cheias de leite estão engurgitadas. Isso acontece quando há a subida de leite alguns dias após o nascimento. Também pode acontecer se o bebê não estiver a mamar com frequência suficiente ou se não estiver a fazer uma boa pega e por isso as mamas não ficam bastante mais vazias. Ambas as mamas ficam muito cheias, duras e sensíveis. Muito importante, certifique-se de que o seu bebê está a fazer uma boa pega. Procure ajuda para melhorar a pega do seu bebê se não tiver a certeza de como fazê-lo. De seguida, damos seis sugestões para aliviar o engurgitamento mamário. 1. Pouco antes de alimentar o seu bebê, coloque panos limpos, úmidos e quentes nas mamas durante alguns minutos. Isso ajudará o fluxo de leite. 2. Uma massagem suave nas mamas também é útil. Faça movimentos circulares com os dedos à volta da mama. 3. Pode extrair manualmente uma pequena quantidade de leite para facilitar a pega do bebê. 4. Deve dar de mamar com frequência a cada duas horas. A primeira mama deve ficar muito mais mole antes de oferecer a outra mama ao bebê. 5. Tente outras posições. Isso permitirá que o seu bebê remova o leite de todas as áreas da sua mama. E, por último, pode extrair leite após a mamada até que as mamas fiquem mais moles e confortáveis. As mamas engurgitadas que não são esvaziadas podem infetar. Ajuda as suas mamas a sentirem-se mais confortáveis depois de dar de mamar, colocando um pano frio em ambas as mamas durante 5 a 10 minutos. Uma segunda causa de dor mamária são os ductos bloqueados. Um ducto de leite bloqueado parece um nódulo firme e sensível numa parte da mama. Vai sentir-se bem e não terá febre. Isso pode acontecer quando o leite não está a ser bem drenado. Por exemplo, se o seu bebê não estiver a fazer uma boa pega ou se você estiver a pressionar a mama durante as mamadas. Mais uma vez, certifique-se de que o seu bebê está a fazer uma boa pega. Isto é muito importante. Procure ajuda se não tiver certeza de como fazê-lo. O bebê deve mamar bem para drenar a mama. Seguem 4 sugestões que podem ajudá-la a aliviar o ducto bloqueado. 1. Alimente o seu bebê com frequência, a cada 2 horas e sempre que o seu bebê estiver com fome. Ofereça ao bebê, em primeiro lugar, a mama mais desconfortável. Se não conseguir dar de mamar, retire o leite com frequência com extração manual. 2. Um pano quente e úmido na mama afetada, antes da mamada, pode ajudar o fluxo de leite. 3. Enquanto o bebê mama, comprima suave e firmemente a área do ducto bloqueado. O seu bebê ajuda ao retirar o leite da mama e a você ajuda ao comprimir a mama. E por último, para ajudar a remover o bloqueio, também pode massajar esse lado durante a amamentação, usando os dedos em movimentos circulares, a começar pela axila até ao mamilo. O bloqueio deve começar a melhorar com algumas boas mamadas e desaparecer num dia ou dois. 3. A terceira causa de dor mamária é a infeção mamária. Se não cuidar de um ducto bloqueado, isso pode levar a uma infeção na mama. O caroço ficará vermelho, quente, inchado e durido. E você vai sentir-se mal e muitas vezes terá febre. Consulte o seu profissional de saúde imediatamente. Ele irá examiná-la e decidir se precisa de tomar um antibiótico. Também deve verificar se existe um abscesso mamário, que é mais grave e precisaria de ser tratado por um médico qualificado. Ao cuidar de uma infeção mamária, certifique-se de que o seu bebê está a fazer uma pega profunda. E, em seguida, siga os mesmos quatro passos sugeridos para um ducto bloqueado. 1. Amamente o seu bebê com frequência, começando pelo lado infetado. O seu leite é seguro para o seu bebê. 2. Coloque um pano úmido e quente na mama afetada antes de amamentar o seu bebê. 3. Faça compressões suaves nas mamas. E, por último, massage muito suavemente esse lado da mama enquanto dá de mamar ao seu bebê. Lembre-se, a área é sensível ao toque. É importante entender que, com uma infeção mamária, o leite não fica infetado, apenas o tecido mamário. O leite continua a ser bom para o seu bebê. Precisa de manter o leite a fluir na mama infetada, dando de mamar ao seu bebê ou extraindo o seu leite com frequência. No entanto, se estiver infetada com HIV, deve dar de mamar apenas da mama saudável e não da mama infetada. Pode extrair e descartar o leite da mama infetada até que a febre desapareça. Nessa altura, o seu bebê pode mamar dos dois lados novamente. Se lhe foi receitado um antibiótico, tome o remédio na hora certa e tome todos os comprimidos até ao fim. Pode tomar paracetamol para a dor e febre. Volte a visitar o seu profissional de saúde se não tiver melhorado após um dia de tratamento. Se tem uma infeção na mama, está doente. Não deve trabalhar. Deve ficar na cama, beber bastantes líquidos e manter o seu bebê consigo para mamar com frequência. Lembre-se, quando as mamas estão engurgitadas, ambas vão estar muito cheias, duras e sensíveis. Um nódulo sensível numa mama é provavelmente um ducto bloqueado, mas também, se sentir doente, pode ter uma infeção na mama. Para todos os problemas, certifique-se que o seu bebê está com uma boa pega e mantenha o leite a fluir. Dê de mamar ao seu bebê ou retire com uma frequência de poucas horas. Dê de mamar ao seu bebê ou cuidem tudo. Legenda por Sônia Ruberti